21 de junho de 2021, estamos aqui para declamar uma poesia de Thaís Loureiro Santos, intitulada 21 de junho de 1989, vamos lá. A lua com sua face luminosa depois da escuridão, confunde-se com a história do clube duas cores e um só amor para toda a vida. Tantos anos depois, a nostalgia ainda grita nos corações de quem um longo caminho percorreu para sentir a emoção única daquele dia. A paixão tatuada na alma, a gratidão por esse dia inesquecível, aqui estamos a louvar nossos heróis chorando sem medo, lembrando daquele tempo em que o inacreditável era apenas uma questão de fé. Desilusão de uns, alegria de muitos, tudo que sonhamos, vimos a estrela brilhar e voltar a ser afortunada. Aos que foram escolhidos, a glória, agora e para sempre, gol do Maurício, de Thaís Loureiro Santos, por aqui, Maurício Menezes. Boa noite, um dia inesquecível!